O que é o Parque Agropecuário? A 66ª edição da Exposição Agropecuária de Goiás vai trazer à capital nomes consagrados da música sertaneja, como as duplas Jorge e Matheus e Fernando e Sorocaba. Restaurantes com pratos inspirados na tradição goiana, música popular e exposição de 5 mil animais também fazem parte da programação. Durante os dias de festa, a Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura espera fechar 70 milhões de reais em negócios. Isso aí você pode contar, em negócios que começa aqui dentro, termina depois. Os leilões que estão sendo comercializados serão realizados aqui, me parece, 12 leilões. Todos eles com a eminência de ser também um sucesso. Nós temos uma expectativa de termos nessa exposição o maior número de público. Então com isso, realmente, a nossa expectativa é de movimentar acima dos 60 milhões do ano passado. Quem passar aqui pelo parque de exposições vai ter uma surpresa. Os tradicionais rodeios não vão acontecer. Tudo por causa do tema da festa deste ano ser a sustentabilidade. Para confirmar ainda mais a proposta, serão distribuídas mudas de árvores aos visitantes e todo o espaço passará por coleta seletiva de lixo. Já que a 66ª Exposição Agropecuária de Goiânia começa na próxima sexta-feira. E hoje de manhã foi feito o lançamento da programação desta edição. Nós vamos agora ao vivo ao Parque de Exposições de Nova Vila, de onde a repórter Flávia Vinal nos traz novidades desta grande festa. Boa tarde, Flávia. Quais são as novidades? Uma excelente tarde para você, Lichelle. Boa tarde a todos os telespectadores que acompanham diariamente o Jornal Brasil Central. Olha, são inúmeras novidades. Boa parte nós podemos acompanhar aí na reportagem da Carol, que foi feita em relação à exposição no geral. E entre os 5 mil animais que vão participar desta edição, 70% deles, olha, é desta raça aqui, olha, da raça Nelore. E por incrível que pareça, alguns animais podem chegar a mais de 2 milhões e meio de reais. Foi o caso, por exemplo, na última exposição que aconteceu em Uberaba, onde um Nelore foi vendido a 2 milhões e 500 mil reais. Só que não é só a questão da exposição de animais. Como podemos constatar, a festa como um todo, ela reúne a cultura, o negócio, a saúde e também a abertura dos portões, principalmente para os estudantes. E quem vai falar um pouco mais pra gente em relação às novidades deste ano, está ao meu lado o Ronan Antônio Azzi. Ele que é o diretor secretário da SGPA. Muito boa tarde, obrigada pela sua participação no Jornal Brasil Central para esta edição. Muitas novidades partindo aí da qualidade dos animais expostos e também das atrações artísticas. Boa tarde a todos os telespectadores e você também, Flávio. Nós estamos preparados para receber e todo o pessoal que vem a esta exposição, nós fizemos, a equipe de diretores preparou muito bem o parque, está muito bonito, está limpinho. Teremos vários shows, teremos 5 mil animais aproximadamente expostos e a cavalgada também. Bom, durante todos os dias, olha só, já foram cadastrados para esta edição mais de 300 expositores de gado e mais de 400 expositores de veículos, também sumos, para a área, principalmente na área bovina. A comercialização vai girar em torno de 70 milhões de reais, mas isso seria a médio e longo prazo em relação às negociações. E a participação de financiamentos, Antônio? Olha, nós fizemos uma parceria muito importante esse ano com o Banco do Brasil, inclusive vai ter uma agência dentro do parque e caixa eletrônico. Está disponibilizado para este evento 60 milhões de reais. O ano passado nós atingimos 60 milhões e esse ano esperamos passar acima de 70 milhões a comercialização nesse evento no todo. Agora, por que da escolha do tema deste ano, sustentabilidade, Goiás, no rumo certo, inclusive aí com o cancelamento de rodeio? É, sustentabilidade. Hoje nós temos que pensar muito nesse tema. Sustentabilidade é o que é. Hoje nós precisamos respirar o Brasil e os produtores, principalmente os produtores rurais, têm cuidado muito das suas propriedades, que às vezes não é essa imagem que o povo quer passar. Mas veja bem, nós temos 71% do Brasil está preservado e 29% é que foi desmatado lá. Então o Brasil é campeão nisso aí, é o pulmão do mundo realmente. E a sustentabilidade é esta aí. É um país livre de poluições, os seus rios e as suas nascentes, todas preservadas. Agora uma boa notícia para quem gosta da exposição agropecuária é a questão do preço do ingresso. Continua o mesmo da edição passada, 20 reais a inteira, 10 reais a meia. Mas também os estudantes, não é isso, Carlos, os estudantes que fazem parte todos os anos da programação, esses são convidados e não pagam. Para isso existe aí um cadastramento. Nós temos um programa, esse programa vem crianças e estudantes de todos os lugares aqui de perto, que vêm visitar o parque, vêm conhecer a Lameda Cultural, vêm ver, nessa Lameda Cultural tem uma exposição de todo o que acontece no Estado, os pontos turísticos do Estado e nós damos todo o apoio a essa parte cultural. Então nós temos aqui uma visitação, o ano passado, de mais de 15 mil estudantes que vieram ao parque na parte da manhã, assessorados. Nós temos quem recebe essas crianças, andem em todo o pavilhão com o maior cuidado e segurança. Bom, eu vou agradecer a participação do Ronan Antônio Azzi. Ele é o diretor secretário do SGPA, aqui da SGPA. E aproveitar que o senhor faça o convite, então, para a Cavalgada no dia 13, né, que já é bem tradicional aqui na capital goiana. É, a Cavalgada, ela realmente, como você falou, é tradicional. Ela que dá o chamamento para todo mundo. Então será dia 14. Às 10 horas da manhã terá uma benção aqui, que a gente vai sair. E iremos até o palácio, onde o governador nos receberá com o almoço. Depois a gente vem para cá, para a famosa e tradicional queima do alho. Esperamos contar com vocês lá. Bom, então está aí o convite feito, né, para quem gosta, então, da exposição agropecuária. É só preparar aí, a programação é bem extensa na área cultural, na área de negócios, educação e saúde. E a Cavalgada, então, no dia 14. Eu encerro a minha participação, volto com vocês no estúdio. Obrigada pelas informações, Flávio. Boa tarde.